A peça Adolescer estreou em 2002 e por isso neste ano comemora 20 anos em cartaz. O espetáculo aborda temas frequentes na vida dos jovens, desde a busca pela identidade até o relacionamento com a família e amigos. No palco, 10 atores dão vida a mais de 120 personagens. E um desses atores é o montenegrino Lucas Brinkmann, que começou no grupo participando das oficinas. Que é um grupo de estudos, na verdade, que é um grupo que trabalha técnicas teatrais ou mesmo de desinibição. Ele não necessariamente é formador de atores, ele trabalha diversas questões psicológicas. Então, dentre isso, na hora eu já tive essa vontade de quero mais, eu quero vivenciar isso, eu quero ver como é que funciona, eu quero ir mais longe. E tive a oportunidade de ser chamado aí, dois meses depois de eu ter iniciado, eu já fui chamado pela minha diretora, né? Ela disse, olha, tu tem perfil, gostei de ti, então, tu tem interesse em participar? Eu disse, opa, tô aí, né? Então, eu continuei, aí dei ainda mais. E, como eu falei, no fim do ano passado, no início desse ano, eu fui convidado a integrar o elenco e tô bem feliz, né? E o teatro tem uma coisa muito legal que ele nunca é igual, apesar do texto ser o mesmo, cada apresentação é única, né? Porque ele vai da sinergia que o elenco tem com o público. Então, tu entrega e tu recebe de volta e dali é que tu segue o caminho do teu personagem, né? A construção do teu personagem na hora, né? Eu sentado por salvação, conexão, empatia, verdade, no propósito, responsabilidade. Deitar a cabeça no travesseiro e sentir a paz. O que é que... O que é que... O que é que...